Olá pessoal, mais um vídeo para o canal Verde Aqui. Eu sou João Raimundo e você vem comigo agora conhecer mais uma cidade do nosso Brasil. Eu estou no Rio Grande do Norte, na cidade de Parnamirim. É uma cidade muito bonita. Estou aqui em companhia do nosso amigo Robson, do canal Robson na Rota do Sol. A gente está junto aqui, nessa caminhada aqui, conhecendo mais uma cidade. Ele é daqui e ele vai me mostrar aqui, vai dizendo aqui, a gente vai conversando aqui e dizendo como é Parnamirim. Não é isso aí, Robson? Beleza, beleza pessoal. Eu vou dizer um bordão aqui do canal, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa jogada, né João? Isso aí, meu amigo. Isso aí, tranquilo. Estamos juntos aqui. João, estamos aqui na cidade de Parnamirim. Vou botar um pouquinho aqui para o João e para vocês, né, do canal Verde Aqui. Isso. Um pouquinho aqui de Parnamirim, tá bom? Verdade. Isso aqui é o bairro Santos Reis. E diz o nome dessa avenida, Robson? Você sabe? Rapaz, sinceramente, João, eu não sei o nome da avenida. Mas não tem problema, depois a gente consegue. Vou ficar devendo isso aí, a gente bota depois aí no vídeo, tá bom? Isso, tá bom. Mas eu sei o bairro. Certo, é? Santo Reis. O bairro aqui é Santo Reis. Muito bom. É um dos bairros mais populosos aqui de Parnamirim, viu? E tudo asfalcadinho, tudo tranquilo aqui. Asfalto, é, tranquilo. Gostando aqui da cidade. Gente, eu tô aqui em Parnamirim pela segunda vez. Mas eu quero te falar uma coisa. Da outra vez eu vim aqui, eu andei pouco aqui na cidade. Aqui em companhia do Robson a gente vai conhecer muito mais. Esse vídeo aqui a gente vai ser um vídeo rápido. Pra você conhecer um pouco da cidade que a gente tá saindo dela aqui. A gente vai pra um outro local. Mas eu não poderia deixar passar batido e deixar de mostrar pra você Parnamirim. Certo? Então você vem aí e acompanha conosco. E não se esquece de já deixar aquele joinha, seu joinha. Sim. Ele ajuda muito o canal e ajuda o canal a crescer pra que você tenha conteúdos melhores. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando as condições. E fazendo conteúdos muito melhores pra que você possa aí embelezar a sua visão com as imagens que a gente vai postar. Não é isso, Robson? É isso aí, João. Tamo junto, viu? E pessoal, vai ter vídeo aí em conjunto, né? Isso. Vai ter vídeo tanto no canal Veja Aqui e no canal Vozinha de Dois também, né? Aqui com a gente. Exatamente. A esposa do João, a Silene Lima, que eu acompanho desde o começo aí do canal Vozinha de Dois. E a gente tá junto aí e vamos ter bastante conteúdo legal pra vocês aí, pessoal. Tá bom? É, tranquilo. Tranquilo. É isso aí. A gente vai andando junto aí. Aqui a gente tá passando um condomínio residencial Vida Nova. Vida Nova. Aqui é o Minha Casa Minha Vida, né? João, começou um projeto que existe aí, né? E há uns 10 anos atrás, mais ou menos, isso aqui era uma rua de barro. E areia. Essa aqui não tinha asfalto, nada. Depois tá no calçamento. E agora é isso aqui. Isso aqui é extremamente populoso aí. Vários Minha Casa Minha Vida aí pra dentro, entendeu? São diversos conjuntos habitacionais, né? Diversos conjuntos habitacionais, aqui é expansão, né? Daí em diante você... Parnamirim, ele é colado com o município de Macaíba. É, eu vejo que é Macaíba, Parnamirim, Natal, tudo coladinho, né? Colado. E mais abaixo tem São José do Mipibor, não é isso? Isso, isso. Saiu aqui, inclusive, Parnamirim por dentro, colado com São José do Mipibor. Isso. Tudo região metropolitana. Muito bom. Eu tô gostando bastante aqui da cidade aqui. Quando eu falei antes, eu vim aqui, mas não conhecia bem. Mas hoje eu já andei bastante por aí com você. A gente já tá conhecendo melhor. E Parnamirim, gente, você que tá assistindo esse vídeo aí, é uma cidade muito boa. Muito boa. A gente tem encontrado pessoas muito acolhedoras, um povo feliz, um povo tranquilo. Então, é um lugar muito bom. João, quando você vier aqui na região do Natal, vim aqui fazer uma visita a Natal, não deixa de vir aqui em Parnamirim também, comer uma comida deliciosa, que eu comi aqui numa frascaria aqui. Comida muito boa. Eu, a vózinha de dois, que tá aqui comigo também, viu, gente? João, dá um alô aí, vózinha. Oi, gente. Oi, meu povo. Olha aí, gente. A coisa aqui tá boa, gente. Robson na Rota do Sol, vózinha de dois, e veja aqui que é comigo aqui. E você tá vendo esse canal aí, vendo essas imagens aí, nós estamos mostrando pra você a cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. João, aqui a frente é o Hospital Regional Deoclesio Marcos. Deoclesio Marcos, né? Inclusive, o meu filho Rodrigo, ele trabalha aqui nesse Hospital, que tá aqui em Reforma. É esse aqui do lado? É, esse Hospital atende aqui a praticamente toda a parte da região metropolitana e Natal. Isso. Entendeu? Nós temos o Hospital Natal, né? O Hospital Geral Valfredo Gurgel. Eu sei. E esse aqui é pra atender o pessoal aqui da região metropolitana, né? Isso. E você sabe como funciona também as prefeitoterapia, né? Eu chamo. Aí os caras meio que mandam, as prefeituras, entendeu, João? Sim. Geral, mandam pra cá pra eles só trocar aqui. Aí você imagina como funciona, como é que a coisa fica, né? É, exatamente. Tudo vem pra cá, entendeu? Verdade. Olha, gente, e você não está no centro de Parnamirim, não. Não. Você está andando numa área residencial. Periferia de Parnamirim. Periferia. Periferia. É. Muito boa aqui. Muito bem asfaltada. No lugar bom de andar, você anda com o seu carro aqui tranquilo. Tem aquela coisa, você está com medo de burlar. Eu estou vendo que a cidade está muito bem cuidada. Parabéns aí a prefeitura que está cuidando muito bem de Parnamirim. E você que está lá fora, que é daqui ou que quer conhecer, você está vendo aqui novas imagens da cidade, você está vendo aqui uma cidade bem cuidada, trazendo pra você um conforto pra quando você vier visitar aqui e conhecer Parnamirim. E quem é da cidade mata a saudade, né? Parnamirim, tem uma peculiaridade, se pode dizer assim, né, João? Isso. Uma historinha rápida aqui sobre Parnamirim. Fala aí, Alguém. Parnamirim é chamada do trampolim da vitória, né? É. Explica aí essa coisa. É o seguinte. Explica pra mim e pra quem está assistindo esse vídeo aí. Aprenda aí, gente. O pessoal aí do canal aí, veja aqui. E no canal Vozinho de Dois também, né? Porque é a interativa aí. O canal Robson Roda do Sol também, que eu vou pegar uns trechos desse vídeo aí com o João e a gente vai fazer uma mesclagem aí. Beleza. Então, Parnamirim é o seguinte. Durante a Segunda Guerra Mundial, aqui na Parnamirim, a base aérea, que é uma base aérea de Natal, né? Eles criaram a segunda maior base dos Estados Unidos fora da Europa na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que chamava Parnamirim Field. Então, Parnamirim foi chamado trampolim da vitória porque daqui da base aérea que foi construída na Segunda Guerra Mundial. Saíam os aviões, João? E o pessoal aí do canal, veja aqui. Somos, né, Robson? Pessoal, você que está assistindo aí, a gente está acessando agora a BR-101, é isso, Robson? Isso, a marginal da BR-101, no sentido sul. Isso. Continua, Robson. Aí, aqui você vai pra... Não, Pessoa, Recife, região Sudeste. Aqui é até sempre Paraíba, Pernambuco, ele vai embora, né? Vai embora. Aqui é direto. Não tem erro. Até a bomba você como informação, né? Você sai daqui e vai direto, certo? Beleza. A Panamirim é muito fácil. É magia, a BR-101 magia. Os dois lados, né? Vai voltando àquela história lá da base, lá. Lá da base. O que acontece? Os americanos... Por quê? Porque Panamirim é estratégico. É o ponto... Natal é o ponto mais ocidental, né? É pra enfrentar a África, né? Isso, é verdade, é isso. Então, Panamirim, existia esse terreno aqui, um espaço muito grande, entendeu? Então, os americanos requisitaram e eles construíram uma base que ia no lançado dos aviões que iam pra África combater os alemães na África. E daí chama Trampo I da Vitória porque foi fundamental essa base... Sim. Pra Vitória dos Aliados na Segunda Guerra Mundial. Olha aí, gente. Então, veja aqui... É. O canal Veja Aqui não é só mostrar lugares, não é só mostrar críticas. É também cultura, é também história. João, aqui à direita o teatro, o teatro de Panamirim. Muito bonito. Muito bonito, inclusive, o teatro aqui, viu? Aqui, pessoal, aqui à direita o bairro da Coabinal. É um dos primeiros bairros aqui de Panamirim. E aqui tem um comércio forte, João, de atacadões, entendeu? É, eu já passei por aqui. Da outra vez que eu vim aqui, eu pude visualizar isso aí, que o comércio aqui é muito grande. Exatamente. Inclusive, ali na frente tem um atacadão, né? Isso, aqui. Olha aí, gente. Na chegada da cidade, quando você vem sentindo João Pessoa Natal, você... Chegando na cidade, você já encontra o atacadão aqui, uma loja muito grande, com uma diversidade de produtos imensa. Eu estou dizendo isso porque eu já fui lá no atacadão e pude verificar em logo o que ele oferece para seus clientes, né? Não estou aqui querendo fazer propaganda do atacadão, mas é uma realidade. É a realidade. Eu estou dizendo isso para que você que está assistindo esse vídeo, você quando vier aqui, você tem onde comprar mercadoria boa e num preço acessível. Então, você, gente, vem para adicar aqui. Você já chegando em Natal, você presta alguma coisa, sentiu de falta de alguma coisa no seu carro lá, você já entra no atacadão e já faz aquela compra legal aí e dá suporte e a sua viagem, né? Então, gente, é isso aí. A gente está saindo aqui de Parnamirim e vemos aqui uma boa história com o Robson na Rota do Sol. Isso. E vamos em frente aí, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Eu peço que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Mas não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele joinha. Também compartilhe o vídeo para que o canal possa estar sendo conhecido por outras pessoas, né? Obrigado a todos. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Tchau, pessoal! Legenda Adriana Zanotto